O gato, também conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico, é um mamífero carnívoro da família dos velhidos, muito popular como animal de estimação. Ocupando o topo da cadeia alimentar, é predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos, podem viver 18 anos ou mais. Existem cerca de 250 raças de gato doméstico, tem o peso entre 2 a 12 quilos e coloca as espécie na categoria de animal doméstico de pequeno a médio porte. Veremos hoje aqui no canal, Bebezinho a Gata, as 10 raças mais comuns pelo mundo e suas principais características. Persa. Muito dócil, calmo e sociável. O gato persa é bastante conhecido no mundo felino, perfeito para quem busca um companheiro, leal e tranquilo, pois seu miado é discreto e baixo. Originária da antiga pérsia no Oriente Médio, a raça é conhecida por seus pelos longos e sedosos que variam principalmente entre branco, cinza, preto e bege. De corpo forte, o gato persa tem cabeça redonda, focinho achatado e pernas fortes e curtas. Tem cerca de 40 centímetros de comprimento e 25 centímetros de altura. Devido ao rosto achatado, esta raça pode ter alguns problemas oculares. Ele pesa cerca de 5 quilos e tem uma expectativa de vida de cerca de 12 anos. O siamês. Possuindo uma personalidade forte e convincente, a raça é muito independente e não se socializa muito com estranhos. Pode se tornar um pouco agressiva quando uma pessoa ou animal estranho insiste em manter contato. Sua pelagem curta exige poucos cuidados e o corpo muito forte e musculoso do siamês garante que seja ágil, tem preferência de brincar sozinho. Contando apenas com a pigmentação das extremidades do corpo, como o rosto, patas, orelhas e cauda, esta raça pode pesar até cerca de 6 quilos e, na maioria dos casos, a cor da pelagem varia entre gelo, azul e chocolate. Gato Ragol surgiu em meados de 1960. Ele adora o contato com seus tutores, tendo sua raça batizada com esse nome, pois normalmente fica todo largado e mole como uma boneca de pano. Ele é grande e com pelagem longa e vasta. O ragol pode chegar a pesar até 9 quilos. Seus pelos devem ser escovados diariamente, evitando assim o acúmulo de sujeira e o aparecimento de doenças de pele. Ele detesta barulhos e agitação. Este gato é ótima opção para quem vive em apartamento, pois seu comportamento é de um gato zen. Nosso próximo gato é o grandalhão da raça Manicom. Ele é o recordista mundial em tamanho felino, já que um exemplar da espécie que vive nos Estados Unidos atingiu o comprimento de 1,23 metro. Sua pelagem longa exige cuidados de escovação semanal, e a raça é bastante independente, podendo passar algum tempo sozinha sem muitos problemas. Fiel e ativo, o Manicom tem olhos verdes ou amarelos na maioria dos casos, sendo que seus pelos podem variar e se intercalar entre cerca de 60 cores diferentes. Ativo, esse felino gosta de espaço para poder gastar sua energia, e não faz parte das raças mais indicadas para se ter em apartamentos. Originária dos Estados Unidos, a raça é tida como resultado do cruzamento entre gatos da raça Angorá e American Shortair. Veremos agora o gato da raça Bicínio, originário do Egito, onde é considerado um felino sagrado, ele é inteligente, curioso e bastante sociável, interagindo bem com crianças, idosos, adultos e outros animais. Extremamente fiel aos seus donos, os gatos da raça são bastante ativos, e ambientes grandes são indicados como seu lar, embora também tenha a capacidade de se adaptar a espaços menores. Dono de pelagem curta, a raça não requer muitos cuidados, em sua expectativa de vida é de cerca de 10 anos. Sua cabeça é triangular e seu focinho arredondado, e seus pelos são caracterizados por terem duas ou mais tonalidades diferentes, sendo mais claros na raiz e mais escuros nas pontas. Manchas brancas podem ser identificadas em partes específicas do seu corpo, incluindo narinas, queixo e parte do pescoço. Agora veremos uma raça que segundo as lendas asiáticas remontam sua origem, o sagrado da Birmania, ou birmanês, é considerado uma raça de gatos, das mais bonitas do mundo. Dono de uma pelagem de comprimento médio que tem cores diferentes em partes determinadas, face, cauda e orelhas, esse felino é mais conhecido por ter sempre as patas completamente brancas, por isso ganhou o apelido de gato de luvas. Com seus grandes olhos azuis, são bem conhecidos pelos amantes de gatos, e seu corpo é robusto, sua expectativa de vida pode chegar em torno dos 15 anos. Companheiro e bastante sociável, o birmanês não perde oportunidades de brincar e ficar próximo das pessoas, e interage bem com crianças, embora seja mais reservado com estranhos. adaptando-se facilmente a diferentes tipos de ambiente, a raça vive bem em apartamentos e lugares pequenos. Nossa próxima raça, os Sphinx, também conhecido como gato sem pelo, e conhecido também como o gato mais feio do mundo, ele é originário do Canadá, muitas pessoas erroneamente acham que a raça é originária do Egito, e ganhou popularidade mundial ao aparecer no filme Austin Powers. Apesar da aparência de pelado, o gato tem pelos extremamente finos e curtos. Eles são de tamanho médio e musculosos. Tem uma cabeça triangular e uma figura elegante. E tem olhos ligeiramente ovais. Embora sua pelagem seja quase imperceptível, os gatos da raça precisam tomar banho com frequência. Pois sua pele acumula muito óleo. Bastante brincalhão, a raça é carinhosa com seus donos e muito inteligente, eles também podem ser muito leais e possessivos com seus donos. O oriental shorteir. Embora seja um gato alegre e pacífico na maioria das vezes, ele é um felino muito imprevisível e pode ficar nervoso quando algo não lhe agrada. Originária do Egito. A raça aparece em gravuras desde a época dos faraós, quando era considerado um gato sagrado. O oriental shorteir tem cabeça triangular e olhos verdes, pelagem curta e diferentes tipos de padrões, podendo ter pelagem nos estilos sólido, malhado, fumeu ou bicolor. Muito ativo, este felino também é independente e pode viver até 20 anos se for bem tratado pelo seu tutor. O American shorteir, também conhecido como British shorteir, tem uma personalidade calma, se adapta facilmente a qualquer tipo de ambiente e se dá bem com crianças e outros animais, muitos o consideram um gato com o temperamento de um cão. Graças a sua grande adaptabilidade, este felino é perfeito para famílias ocupadas ou calmas e não terá problemas se não receber toda a atenção do seu dono, pois são muito independentes e se viram muito bem sozinhos. O American shorteir é muito resistente, com um corpo forte e bem proporcional, seus olhos são grandes e amendoados, e a cor e o padrão de sua pelagem podem variar bastante. Apesar de calmo, este felino é muito ativo e pesa cerca de 6 quilos com expectativa de vida em torno de 16 anos. O gato exótico é originário dos Estados Unidos e é uma raça da mistura do persa com o American shorteir, descrito por muitos como o shorteir persian. Os felinos desta raça caracterizam-se por um corpo compacto e arredondado, acentuado por um peito largo e musculoso, com uma cauda curta e grossa, proporcional ao resto do corpo. Calmo e carinhoso, esta raça também é do tipo que gosta de passar bastante tempo com seus donos, de preferência no colo. Sua pelagem pode ter diferentes tipos de desenhos e cores, assim como seus olhos, e precisa ser escovado com alguma consistência para evitar o acúmulo de sujeira. Silenciosos e de fácil adaptação a diferentes tipos de ambientes, os gatos exóticos são uma ótima opção para quem mora em apartamentos e casas pequenas. Inscrevam-se no canal e obrigado por assistir! Inscrevam-se no canal e obrigado por assistir!